Nessas imagens exclusivas da nossa equipe de reportagem, podemos observar que a agressão contra a criança é bem radical. Uma nova lei agora proíbe os pais de aplicarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante para educar os filhos. A lei Bernardo, por conta até de uma pressão da sociedade brasileira, por conta do que aconteceu com aquele menino Bernardo no Rio Grande do Sul, essa lei foi ratificada exatamente para reforçar esse cuidado que os pais, a sociedade de modo geral, deverão ter com a criança e adolescente que são pessoas em situação de vulnerabilidade. A nova lei não impõe punição criminal aos responsáveis que praticarem tais atos, apenas ficam sujeitos a prestação de algum tipo de serviço comunitário. Mas o Código Penal Brasileiro prevê punições severas que podem levar até a prisão do agressor. Em caso de prisão, o agressor pode ter até dois meses de detenção a um ano de multa. Se o crime for de natureza grave, como lesão corporal, pode haver um a quatro anos de prisão. E se a agressão resultar em morte, o agressor pode ficar preso de quatro a doze anos. Essa agressividade contra uma criança pode gerar grandes prejuízos, que vai desde a formação psíquica à educacional. Quando ele chega na escola, ele vai querer resolver as coisas também na violência, né? Acha que tudo que tem que resolver é na pancada, é brigando, é gritando. E tem outros que já se retraem. Porque tudo que ele vai fazer, ele fica pensando, né? Se eu fizer alguma coisa errada, alguém vai me agredir fisicamente. Então ele se retrai e ele fica sem ter uma evolução na escola, né? A boa alternativa seria, ao invés da tradicional palmada, um diálogo entre pai e filho. Eu sempre falo, né? Os argumentos. Você tem argumento para conversar com seu filho, para explicar que ele está fazendo uma coisa errada. Você tem que conversar. O diálogo é a melhor forma, né? A nova lei não agradou aos pais, que discordam da medida. Eu não concordo com isso, porque a gente tem que educar os filhos da gente, né? Porque às vezes ele faz uma coisa que a gente não acha correta. Lógico que a gente tem que dar uma palmada nele para ele corrigir. Se você machucar uma criança, é muito diferente de você dar uma palmada. Uma palmada, muitas vezes, é um fato de você educar seu filho.